Bora pra análise sem spoilers do filme A Freira 2 E esse é o novo filme de terror sobrenatural que é a sequência direta do filme A Freira Bom, e esses filmes aqui eles fazem parte do universo cinematográfico de A Invocação do Mal Que aliás eu adoro demais os filmes que envolvem esse universo E aqui a irmã Irene, ela é chamada novamente ali pelo Vaticano Pra tentar investigar ali um rastro de sangue que uma entidade sobrenatural tá deixando em lugares que eram antissagrados E assim, a irmã Irene, ela conhece esse rastro de longe Pô, e eu acho que o filme já acerta aqui ao trazer uma sequência realmente direta do primeiro filme A Freira, né? Porque a gente tem a possibilidade de ver um pouco mais dos personagens aqui Do desenvolvimento desses personagens agora no segundo filme É, eu sinceramente gostei mais desse segundo do que do primeiro E esse segundo aqui ele tem um clima tenso o filme inteiro Eu só não achei ele tão assustador É, o filme ele acerta em realmente adicionar mais algumas camadas aos personagens aqui desse universo, né? Estabelece mais conexões entre os personagens, o que é interessante da gente ver também Mas eu concordo com a Gabi, né? Realmente o filme ele fica morno em alguns aspectos E ele demora pra nos trazer aquele clima de terror Ele tem cenas sinistras, daí ele fica morno Daí ele dá um susto, daí ele fica morno Ele em nenhum momento deixa de ser interessante Mas na minha opinião ele tinha que ser mais forte Bom, e um elemento que eu gosto aqui nesses filmes A Freira, né? Algo que funcionou no primeiro filme e eles voltam a utilizar nesse segundo aqui Que é o uso de elementos sagrados, né? De símbolos aqui, católicos Símbolos da igreja, né? E principalmente relíquias preciosíssimas que a gente tem Que tem todo um lore construído em volta disso Que eu acho que funcionou no primeiro filme Eles voltam a usar isso e meio que virou uma marca registrada aqui da Freira É, na minha opinião, assim Essa mistura de sagrado com figuras aterrorizantes, assim Eu acho que isso funciona Ele em vários momentos ele cria um clima tenso Mas eu fico um pouco frustrada nas horas que ele tinha que dar um impacto Um clímax maior É, a sensação que dá é que o filme ele tenta dar um aspecto mais de terror em alguns momentos Focando num clima sinistro de algumas salas fechadas Extremamente escuras E o filme aqui meio que se baseia nesse clima gerado pela escuridão de algumas salas aqui tenebrosas É, e o filme se passa boa parte dele ali num colégio interno religioso Então eu gostei dessa camada ali dessas meninas que entraram pro filme E é um ambiente, assim, que gera essa questão ambígua Que ao mesmo tempo parece um lugar sagrado e protegido Mas ao mesmo tempo ele é muito sinistro E eu acho que funcionou bem essa interação dos personagens antigos com os personagens novos que a gente vê aqui nesse filme Eu gostei bastante da dinâmica que foi criada aqui A minha maior crítica é que eu queria ter me assustado Eu queria ter ficado apavorada e eu não fiquei Ainda assim eu gostei do filme É, e uma técnica que o filme usa aqui é explicar pro espectador exatamente qual o perigo que tá rondando Qual é que é o mal que tá por trás de tudo aqui E a gente acaba sabendo disso antes dos próprios personagens, né? Então a gente fica naquela expectativa do que vai acontecer com aqueles personagens Que até com um senso de proteção Meu Deus, vai acontecer algo de horrível e eles não sabem ainda Eu acho que nesse aspecto o filme também funciona Antes da gente continuar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo pro canal Pra gente sempre trazer conteúdos em acesso antecipado Seja de crítica de filmes e séries Ou gameplays aqui de lançamento de games, né? E quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor é o Michael Chaves Que já trabalhou também em Invocação do Mal 3 E na Maldição da Chorona que já tem vídeo de crítica no canal Bom, e de maneira geral eu achei as técnicas aqui de filmagens mais interessantes Nesse segundo filme aqui Eu acho que algumas cenas estão mais elaboradas Nisso eu gostei E a ambientação também tá interessante, né? A gente tem aquele clima ali de salas trancafiadas Locais perigosos e sombrios Nesses aspectos eu acho que o filme funciona E aquelas estátuas sinistras E todos aqueles ambientes inexplorados Escuros e vazios, assim Que a gente tem uma sensação que são muito perigosos E o CDI eu achei ok É, a gente tem que falar aqui das figuras macabras que aparecem Em alguns momentos me parecem um pouco toscas Assim, algumas cenas resultantes dessas figuras que aparecem Em vez de serem macabras elas ficam um pouco esquisitas Eu acho que o filme poderia ter focado um pouco mais nas aparições sombrias aqui da freira E o filme é construído de maneira escura Em algumas cenas escuras até demais Bom, o que que eu vou falar aqui desse filme, né? É um filme que ele é interessante Ele nos prende em alguns aspectos, né? Mas ele peca um pouco nas aparições da freira Que não são tão fortes quanto a gente gostaria que fossem, né? Elas acabam se tornando até um pouco repetitivas em algum momento, né? Mas provavelmente a galera que curte esse universo de invocação do mal Vai gostar aqui desse filme E esse filme aqui é distribuído pela Warner E estreia dia 7 de setembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer o convite aqui Pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas Numa cabine de imprensa E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme A Freira 2 é 3,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E saem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!